Ok, ok, tem dita de volta, novo talento, é um pano vai cango, é aquilo é super produzante, na capule, e lixo, e lixo. Meninilirazo da kunyeka katanga wamena Nikutembisili aliranzu, kambinda kunyeka katanga Nikutembisili aliranzu, kambinda kunyeka katanga Nikutembisili aliranzu, kambinda kunyeka katanga Batikedi sewa ula ula kaka, menanakora amsa mwore Batikedi sewa ula ula mwore, menanakora amsa kacho Batikedi sewa ula ula kaka, menanakora amsa mwore Batikedi sewa ula ula mwore, menanakora amsa kacho Hachawambi katanga, eviranzu lamutini Hachawambi katanga, eviranzu lamutini Hachawambi katanga, eviranzu lamutini Kambi basiki wau la ulela kachanga Kambi basiki wau la ulela muranziwa Váquina Rusiwana, hengi yakina mochi, hengi tali nabana, kuleva eva komba katanga e Minini mirauzo lagunhi kakakanga wamena Minini mirauzo lagunhi kakanga wamena Minini mirauzo lagunhi kakanga wamena Minini mirauzo lagunhi kakanga wamena Sekeleka eva komba pela katanga wakuchinanya Sekeleka eva komba pela katanga wakuchinanya Ukusakuma Te akamase Woko inda Woko inda Sekeleka eva komba Sambu inda Sambu inda Mbika ribu Avamena Kulant Mbika Woko inda Neku simbi sili ali ranzo Kamekakunye kakakanga Neku simbi sili ali ranzo Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL